O Pantanal tem cerca de 9.171.100 hectares de vegetação campestre, área úmida e outras coberturas naturais. De acordo com o IBGE, o bioma pantaneiro foi o que menos perdeu áreas naturais no período de 2002 a 2018, porém a perspectiva é de que até 2050 a região esteja com 36% de sua cobertura natural. Isso porque houve um crescimento do desmatamento do bioma e dados apontam que o Pantanal perdeu 16.521 hectares e foi o bioma que teve a maior média de área de desmatamento. De janeiro a agosto de 2020, a região perdeu uma área equivalente a 14.336 campos de futebol, equivalente a 59 campos devastados por dia. Os principais agentes são os desmatamentos e os incêndios que alteram o ambiente e reduzem o espaço de sobrevivência dos habitats de muitos animais. Com os incêndios deste ano, a Serra do Amolar, berço de animais raros e ameaçados de extinção, teve 75% de sua área consumida pelas chamas. A restauração da biodiversidade se baseia na chuva e no ciclo hidrológico do Pantanal, mas esbarra nas condições climáticas, na falta de fiscalização de órgãos oficiais e no número reduzido de brigadistas de combate ao fogo. A reportagem completa sobre esse assunto com dados e entrevistas você encontra em ufsm.br. que barco!